Fala galera, beleza? Eu sou o Rico Rocha e hoje eu quero te falar de um assunto bem diferente do que normalmente eu falo. Geralmente eu falo aqui sobre palavras motivacionais, palavras de bênção e tal. Não que essa não seja, mas eu quero te contar hoje um sonho que eu tive com o Lula. Pois é, eu tive um sonho muito interessante. Eu tava na minha casa e tava toda vazia, não tinha praticamente nada. Eu tava na cozinha e tinha um móvel e duas cadeiras. Uma cadeira eu tava sentado e a outra cadeira encostada num móvel, o único móvel que tinha na cozinha. O Lula tava sentado com uma garrafinha verde pequena de água que ele geralmente leva pra beber por aí. Então tem lá a garrafinha verde de água dele e ele, né, olhando pra mim e a gente conversando. E em determinado ponto da conversa, eu ia dizer uma frase. E essa frase era, enquanto é o Brasil, você destruiu o Brasil. Pois é, até aí tudo bem. Só que no fundo, engraçado cara, a Bíblia fala que quando você tiver uma profecia, você conte como profecia. E quando você tiver um sonho, conte apenas como sonho. E eu não quero dizer aqui que seja profético nem nada, mas tô contando como um sonho. Porém, presta atenção nesse sonho pra você ver o que você acha sobre isso. Então eu tava lá, né, conversando com o Lula e ao fundo eu tava ouvindo a música da Brasil, do Cazuza. Só que na voz da Gal Costa, olha só a riqueza de detalhes, né, engraçado. E a frase dizia, Brasil, mostra a sua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim, né. Essa era o trecho que tava tocando quando eu tava falando com ele. E a frase, como eu disse, era, enquanto ao Brasil, você destruiu. E quanto, né, e quanto ao Brasil, você destruiu o Brasil. Quando eu falei, e quanto ao Brasil, quando eu comecei a frase, eu fui, entrou um demônio em mim. E eu como cristão, engraçado que no sonho eu sabia que eu era cristão e eu não conseguia entender como sendo cristão, eu acabei um demônio tomando conta de mim. Eu ficava perplexo com isso. E aí, quando eu falei, e quanto ao Brasil, eu fiquei com essa voz, né, e quanto ao Brasil, né, essa voz demoníaca e tal, e eu olhava pra ele e eu não sei se eu não consegui terminar a frase, porque o demônio não deixou, ou se foi a minha perplexidade, porque a frase era, e quanto ao Brasil, você destruiu o Brasil. Eu não consegui falar, você destruiu o Brasil. E aí, eu tava uns 10% acordado e 90%, né, dormindo, e eu conseguia sentir todo o meu corpo arrepiado, enquanto eu tava passando nesse processo, né, e aí o meu corpo todo arrepiado ali, e eu acordei, isso era 5 horas em ponto, tá? Quando eu olhei no relógio, 5 horas em ponto, e 5 e 1 eu levantei, eu falei, cara, eu preciso anotar isso, eu preciso orar, porque, cara, isso não é normal, enfim. E durante uma meia hora, depois de acordado, eu continuava arrepiado. E aí, eu escrevendo ali, né, esse sonho, né, esse pesadelo, eu ficando arrepiado ali, eu ajoelhei, dobrei meu joelho e comecei a orar sobre o Brasil, sobre tudo que tem acontecido, e, cara, o meu desejo é que, em nome de Jesus, você também possa, como cristão, orar pelo Brasil, orar pra que, em nome de Jesus, o PT não volte, pra que não aconteça nada com o Brasil, que o Brasil quase foi destruído, mas Deus, ele tem algo soberano sobre essa terra, soberano sobre o Brasil, Deus tem algo no Brasil muito forte. Inclusive, eu tava vendo a história de um menino, que ele é de Nova York, e ele veio para o Brasil por causa de algo que Deus falou com ele, Deus falou que o avivamento vai sair do Brasil. E aí, esse menino, ele tá aqui no Brasil, evangelizando no Brasil. Olha isso, ele podia estar nos Estados Unidos, se dando super bem lá, e o cara, por um chamado, ele veio para o Brasil, porque ele acredita que o avivamento vai sair do Brasil para as nações. Eu me sinto privilegiado de estar nessa nação. Cinco anos atrás, quando Deus me revelou o chamado que eu tinha para essa nação, ele me mostrou que Brasil é a nação que ele escolheu onde começar o próximo avivamento que ele ia levar para as nações. E o que os brasileiros não entendem, mano, é que as nações estão esperando vocês. Cara, eu paro e eu penso, mano, eu não sou brasileiro, mas Deus tem me dado o privilégio de participar disso. Cara, Deus não me chamou simplesmente para o Brasil, mas Ele me chamou para o lugar onde o próximo avivamento ia acontecer. Então, se você é cristão, olha por isso, eu tive esse sonho, comecei a orar pelo Brasil de forma mais intensa, e que em nome de Jesus a gente possa vencer, e que isso possa ser apenas um sonho, e que em nome de Jesus dê tudo certo, que a gente possa ficar em paz, e que de fato, como muita gente já falou durante muito tempo, o avivamento de fato vai sair do Brasil, e eu também creio nisso. Você crê nisso? Escreve aqui embaixo o que você acha. De fato, vai vir do Brasil o avivamento? E esse sonho, o que você achou sobre isso também? Escreve aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e compartilha esse vídeo, para quem você achar interessante, eu achei super interessante, por isso estou compartilhando com você. Beleza? Que Deus te abençoe. Fica na paz, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.